Todos os produtos e serviços podem ser demonstrados. Não há nada intangível que não possa ser demonstrado. É possível se mostrar ou exibir mais as características, as vantagens e os benefícios de um produto em cinco minutos do que falando durante uma hora. Apenas uma demonstração simples convence mais do que pronunciar 10 mil palavras. O vendedor demonstrando o seu produto consegue convencer e vender muito mais em um minuto do que ficar tagarelando o tempo todo. Todos os clientes gostam muito de uma demonstração eficaz de qualquer produto. As pessoas gostam de um show, adoram ver as coisas acontecendo em movimento. Os argumentos se tornam mais interessantes e convincentes e os produtos mais valorizados e desejados quando acompanhados de uma demonstração bem planejada e exaustivamente praticada. As pessoas acreditam mais com seus próprios cérebros o que vêem com o que com seus próprios olhos. Lembre-se do teste de São Tomé, vê para crer. O cliente vê, acredita e compra. O vendedor de sucesso cria, desenvolve e utiliza várias maneiras de demonstrar seus produtos. Eles exploram os cinco sentidos conforme seus produtos permitam. Eles apelam para visão, audição, paladar, olfato e tato. Dramatizam a demonstração de seus produtos. Dão aos seus produtos vida, cor, sabor, cheiro, movimento, ação e sensação de acordo com suas características próprias. Descobrem, aperfeiçoam e adotam maneiras novas para melhorar as demonstrações. A propósito, como você está fazendo as demonstrações dos seus produtos? Sucesso sempre!